Uh, um gases. Olá meninas, estamos aqui hoje, gente, pra fazer aquela maquiagem sensacional que eu fiz no meu último vídeo de lágrimas de unicórnio. Lá eu falo sobre todas as lágrimas de unicórnio e eu fiz uma maquiagem marrom que vocês pediram bastante. E o que mais mata as meninas quando se trata de maquiagem é a simples e pura preguiça. Vamos lá, gente, como é que eu vou começar? Eu vou fazer a make inteira com a paletinha da Ruby Rose. Esse marrom aqui, ó, mais frio, vou começar a aplicar aqui, ó, por toda essa área abaixo da sobrancelha. Agora eu vou pegar o marrom mais quente, estão vendo? Quase vermelho. Eu uso esse mesmo pincel que eu gosto muito dele, que ele é da Vult número 15. Vou aplicar aqui, ó. Se eu apliquei o primeiro marrom clarinho aqui em cima, nesse segundo eu vou aplicar um dedinho abaixo, estão vendo? Eu não vou levar lá pra frente do olho, eu paro aqui na metade do olho mesmo, estão vendo? É isso, acabou. E vou esfumar ele só com a pontinha dele, meninas. Estão vendo essa pontinha aqui, ó? Só com a pontinha bem fraquinha pra ir deixando a sombra mais leve. Tá aqui, meninas. Deu uma passada e deixou mais leve. Então aqui, vou pegar, tá vendo o marrom vermelho que eu usei? Eu vou usar o de baixo, que é o marrom mais escuro, o marrom mais café. E vou aplicar onde? Aqui no canto do olho, estão vendo? O que eu vou fazer? Eu vou arrastar aqui, ó, na linha do côncavo. E depois arrasto aqui, ó, numa diagonal até o meio do olho, estão vendo? Aí você para, tá, amiga? Será que as meninas vão? Vão, sobe. E quando vai ver, é o Batman. Vou fazer isso no outro olho. Prontinho, meninas. Olha como ficou. Tá uma bosta. Agora o que eu vou fazer? Agora é o mais importante, né, gente? Eu vou esfumar. Você vai pegar seu pincel e vai esfregar com essa pontinha aqui, coisa bem leve. Quanto mais você apertar, mais você vai manchar. Quanto mais você usar de leveza, só com essa pontinha, mais ele vai suavizar a make. Então vamos lá. Agora o que eu vou fazer? Pegar um pincel que aplica cores claras e vai aplicar agora na frente. Na mesma paletinha, eu vou pegar a corzinha bege. Prontinho, meninas. Agora o que eu vou fazer? Que eu gosto de fazer vir e dar uma esfumada aqui nessa frente, no geral. Tá aqui, meninas. E vou vir com o blush. Vou usar esse aqui da Dylos, que é o meu favorito. Apliquei, o que eu vou fazer agora? Eu vou passar o iluminador e vou passar também no olho. Vou aplicar aqui nas pontas da sobrancelha. Passei o iluminador. Agora eu vou vir com o delineador. Apliquei meu delineador de gatinho. Agora vai vir, meninas, o tchan dessa make. É o Cílios, gente. Não adianta. Eu sempre tentei mentir pra mim mesma. É o Cílios que deixa a magia do Natal acontecer. Tão vendo, ó, como fica? Não dá uma magia do Natal, ó? Quando vocês me veem assim, ó, gravando vídeo e tal. Esses são esses cílios, gente. Agora o último que eu vou fazer foi esse batom aqui, ó. Eu usei esse batom aqui da Rubik's. É um rosinha só, gente. É um batom rosa, tá? Vamos lá? Dá uma olhada. Essa é a make que eu usei, que vocês gostaram, que vocês pediram. Foi essa. Olha como fica a magia do Natal. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem e desse resultado maravilhoso. Então é isso, meninas. Obrigado por terem assistido. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever e comentar o que vocês acham. Obrigado por terem assistido e... Beijo!